Homem recebe peruca e iPhone 15 que havia oferecido na namorada depois da mesma recusar o pedido de casamento É isso aí, minha família O homem disse, dá minhas coisas Você não quer casar comigo por quê? Te dê iPhone, peruca, todos os mamus te dê Você não quer casar comigo? Nós temos os mamus O que você achou da atitude desse irmão africano? Tem muitas mulheres que recebem as prendas Recebem as beneses, mas na hora H Não, não quero, acho que não dá certo Não dá certo o como? Não dá certo, você recebeu os mamus, agora não dá certo Tem que dar certo Você recebeu pra quê? Há quem vai dizer que não, ele deu Ela tinha que receber, mas ele deu sim Mas ele queria alguma coisa séria Por isso ele estava a investir na jovem Dizem que investir numa mulher é investir num negócio que em qualquer momento pode dar brogo de ouro Você concorda com isso ou não? Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui pra vocês O vosso Boa X Para mais um vídeo do nosso canal pessoal Quem não está inscrito, não está inscrito Deixa o seu like porque é muito importantíssimo E ativa o sininho das Não te perder nenhum vídeo Minha família, durante os últimos tempos Muitos angolanos querem comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem um dinheiro extra Só que as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento Mas este medo acabou minha família Hoje eu trago pra vocês a melhor solução para isso Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation Que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso É mais ou menos assim minha família Você compra a tua moto Entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa E eles vão cuidar absolutamente de tudo E mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo O pacote máximo é o plástico Mensalmente vai receber 60 mil quanzas Não vai valiar, não tem aquele Ah não, mas eu quero Não tem como Na empresa Manuel Rosa Eles têm muitos pacotes Então minha família Não perdeu tempo Vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation Aí você vai conhecer todos os pacotes Minha família, um pedido de casamento É uma das coisas que as mulheres mais adoram Ok? E quando a mulher te ama E você lhe faz aquela surpresa aí Tcharam! Família É algo de outro mundo Você só vai rir Você vai ficar feliz Só vai mesmo dançar Mas quando a mulher não te ama Minha família É um tiro no escuro Ok? E Como é que vai saber Se a mulher te ama ou não te ama Se vocês vivem felizes pra sempre Se você tá sempre a lhe agradar E ela tá sempre a te agradecer É possível? Eu acho que é Porque quando você tá disposto A dar um passo a mais Tu tens que sentir que A outra pessoa também Tá disposta A dar um passo a mais Pra você não sair envergonhado Da história Nas conversas Né, pô amor? Pesas em casar Quando? A ideia? Tenta puxar Conversa Pra entender agora Só surpresa Sem base Sem fundamento Você vai se magoar Tal como aconteceu Com este jovem Que vocês estão a ver na tela Um jovem africano Que namorava Com a sua namorada Por um tempo Em relação Estava No cu do cuão Tudo estava Circular Muito bem E ele ofereceu Iphone 15 Que não é barato Minha família Ok? O 15 normal Não é barato não É mais de um milhão De kwanza E perucas caras Tudo mais E dava tudo Porque a mulher Que sempre Queria as coisas De última geração E ele como amava A dama Dava tudo Chegou um tempo Que ele disse Né, pai Eu quero dar um passo a mais Então farei uma surpresa Na minha namorada Num shopping Prepari também O anel E foi pedir A jovem Um casamento Infelizmente A jovem disse Não 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 dá Não posso Então vai embora Ele tipo Ficou Como assim? Você e minha namorada Né? Estamos juntos Me dão umas mãos Você recebe Né? Então em dia Você não quer ficar comigo? Por quê? Qual é o motivo Para você Não me aceitar? Já ficamos juntos Agora é só já casar Bebê Tu não queres? E deu barra Com a raiva Falou Tá bom Já que você não me queres Vais dar uma buba E vais dar As minhas perucas No cubico também Vou ir buscar Os mamos Que eu comprei Recebeu a peruca Ler recebeu o telefone Vem 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 Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo, em Angola, acesse agora o nosso site que é henriquestresse.net. Aí você vai receber todas as informações. No ponto, minha família, não perde tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Aí, minha família, o que você achou da atitude do jovem? Infantil? Raivoso? Maluco? Qual é a tua visão? Eu não acho que ele foi infantil. Eu acho que ele agiu no calor do momento. Por quê? É incompreensível. Você é minha dama. Estamos já há um tempo. Não queres casar comigo? Talvez o homem fez um cálculo errado. Ele não estudou a sua relação para ver se ele estava numa posição favorável ou numa posição desfavorável. Ele não estudou a sua relação. Porque é necessário estudar uma relação para entender qual é a tua posição. Se você é o cara ou se você não é o cara. Porque tem relações onde é só você que liga. É só você que dá atenção. É só você que se declara. É só você que diz que ama. É só você que vai atrás. É só você que marca os encontros. É só você que marca as ideias. É só você que marca o cuio do cunhão. Ela não marca nada. Você não vai desconfiar. Tua dama nunca disse que tem um saudade de estuas, amor. O que eu quero te ver amanhã? Nunca te pediu. Só você que pede. Ah, não. Estresse. Ela é tímida. Hum, esquece isso. Até a mulher mais tímida quando gosta do seu cara. Quando sente a falta do seu cara. Ela vai atrás. Mas tem namoros onde é só o homem que vai atrás. É só o homem que pede. É só o homem que quer. Ela só aparece quando você chama. Meu irmão. São sinais. Tá vendo? Quando a mulher não te incomoda a você. Incomoda a outra pessoa. São sinais. Talvez esse nosso irmão aqui não interpretou muito bem os sinais. Pois eu acho que havia sim sinais. Sinais onde ele podia entender que ele não era o cara. era só um Wii no jogo. E quando a coisa esquentou a jovem disse não, não quero não. Você não. Mas ela recebeu as beneses do homem. Ela recebeu tudo que o homem oferecia. mas na verdade ela não queria o homem. Ela queria uma outra pessoa. Essas nossas manas também não prestam mesmo. Não prestam mesmo. Não prestam. Não. é triste. Mas é assim. Então os futuros homens que vão pedir a mão de uma mulher antes de tudo façam um estudo. Entendam-se estão numa posição favorável ou desfavorável. ok? Não banzelem errado. Ok? Estudem muito bem o andamento senão é triste. Porque se você estudar não, eu vou fazer eu vou não. Estuda. Entenda se você é o cara mesmo ou não. Porque se você não é o cara você vai dar conta. A não ser que você está tão cego no amor que não vai interpretar muito bem os sinais da família. Se você gostou desse vídeo deixa o seu like para mais você ter acesso a esta informação. Que Deus abençoe a ela e abençoe os temas de horror. Ficamos familiar.